Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu trouxe a Mar e o Edu do canal, site e Instagram. É Dublin, um projeto sensacional para quem está afim de ser intercambista na Irlanda. Eu lembro de que quando eu fui para a Irlanda, li muitos posts, assisti muitos vídeos. É incrível, tem todo o conteúdo lá, então eu vou deixar o link na descrição. A gente também gravou um vídeo para o canal deles, ficou bem legal, falando um pouquinho da minha experiência como intercambista. Também vai estar na descrição, então não esquece de deixar o like nesse vídeo. E vamos ao assunto de hoje, que é como morar em outro país para sempre. Porque sabe que a galera quer fugir do Brasil, né? Quer fugir para sempre, não quer ficar um mês e ficar um ano. Não, o povo já me manda mensagem assim, Mi, eu quero fazer intercambio, mas também não quero voltar. Como é que faz? E temos aqui duas histórias maravilhosas. Edu foi para a Irlanda em 2008. Exatamente, 11 anos atrás. 11 anos atrás. Aqui está vendo o vídeo 2019, né? É, é. E aí você foi como intercambista que a gente já conhece, aquele intercambio de 9 meses. Foi o pacote brasileiro ali, de vai ser inglês, você deve dar um brasileiro normal, não tem passaporte, campeão, nem nada. Vai lá para aprender inglês, fazer intercambio e tentar trabalhar. Foi como eu fui. Foi a minha história. Certo, e a mesma coisa aconteceu com a Amar, né? Sim. Que foi em 2011. Em 2011 também, estava dando aula de inglês no Brasil, queria aprimorar um pouco mais para poder aplicar no meu trabalho, né? E aí fui para ficar um ano e eu nunca mais volto aí. Acabou ficando. Então vocês se conheceram lá? A gente tinha amigos em comum, a gente já tinha se cruzado pelas ruas de São Paulo. É, mas a gente não era amigo. E aí quando eu fui, o Edu estava procurando uma flatmate, né? Ele precisava de alguém para dividir casa. E aí um amigo em comum colocou a gente em contato. Ah, ela está indo também, tal. Ela é querida. Eu falei, ah, eu lembro, ele era querido esse menino aí. Mas estava tanto saco cheio de dividir casa com um monte de gente. Falei, vou dividir com uma pessoa só. E aí falar, alguém que eu conheço, assim, mais fácil. Gente, que demais. E aí meio que aconteceu, porque vocês fizeram flatmate. Foi, porque a gente começou em dois quartos, né? Não era assim, chegou morando junto. Acontecendo. Mas foi, chegou o inverno. Que legal. E foi a primeira viagem internacional, o primeiro intercâmbio da vida de vocês? Primeira vez ever. Eu já tinha viajado para a Disney quando eu era criança, mas, né? Você viaja para uma semana e volta, vê o papel até volta. E você quase nem fala inglês, né? Não, não sei. Eu tinha nove anos de idade, oito anos de idade. Mas ele nem falava inglês quando ele foi para o Orlando. Não, não é? Na verdade, ir para o Orlando foi justamente isso. Eu cheguei num ponto no meu trabalho que eu só decorando literalmente frases. Eu adotava frases no papel para falar nas vingas em inglês, porque eu não sabia o que eu estava falando. E aí eu falei, não, eu tenho que ir, se eu não vou sair daqui, se eu não aprender inglês. Então foi o primeiro passo. Eu tenho que ir para algum país, me esforçar e me jogar de cabeça. Legal. E ao mesmo tempo daquela coisa do saco cheio, né? Que a gente fala direto, né? A gente não quer sair daqui, assim. Total. Acho que o intercâmbio é sempre um tipo, porque você está meio de saco cheio de alguma rotina. E aí você precisa de algo novo e se joga, né? Maravilhoso. E para ti, como é que foi? Foi a primeira... Eu tinha feito um mochilão na Bolívia e no Peru. Olha! Que foi bem interessante. Fiquei presa em Machu Picchu, fui resgatada de helicóptero. Uma loucura essa história. A gente conta outro dia. A gente precisa contar o dia. Mas é, então foi uma primeira viagem internacional bem intensa. Quase não voltou de lá. Foi quase um mochilão de todinho pra sempre lá. Na enchente, tadinho. Foi até isso. Mas é... Então, e aí queria... Sempre quis, na verdade. Desde que eu tinha uns nove anos de idade, assim, eu ouvia música em inglês e falava Nossa, quero morar em outro país. Quero falar essa língua o dia inteiro. Achava sensacional, assim. Eu sempre amei aprender inglês e falar inglês. Então eu fui pra lá também. Enfim, pra aprimorar. Pra depois voltar. Porque eu amava dar aula. Eu amava ser teacher, ser tradutora. Falei, eu vou, fico lá um ano, aprendo melhor, vou ficar maravilhosa, volto e é isso que eu vou fazer. E por que não voltaram? Nossa, né? Boa pergunta. Você já não queria voltar? É que, assim, uma coisa é não querer voltar, outra coisa é você conseguir não querer não voltar. É, exato. É uma grande diferença. Porque todo mundo vai e fala assim, não, eu quero ir lá, conseguir um trabalho, ficar pra sempre, ter meus filhos. Mas a realidade é, você chega lá, você não consegue um trabalho na sua área. Você não tem passaporte da Dania. Isso, aí chega uma hora que seu visto acaba, você tem que pensar em outra alternativa. Enfim, o que aconteceu comigo foi que, assim, não vou falar que é sorte pela sorte, porque o pessoal acha que sorte é você pôr um número na loteria e ganhar, né? Isso não é sorte. Não, é. Sorte é você estar preparado quando vem a oportunidade. Exato. Então, quando eu cheguei, eu já sabia trabalhar com publicidade, surgiu uma vaga em uma agência de publicidade lá, que eles falaram, você tem que saber exatamente o que a gente precisa fazer, só que você não tem inglês. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai te colocar pra trabalhar aqui num cargo muito merda, assim, tipo, júnior do júnior do júnior, do assistente, do estagiário. Aquele que pega café também? É, e não faz nada, assim, era literalmente assim, só anotar, preparar os planejamentos, mandar tudo pro estagiário, o cara mandava pro outro cara, que preparava a apresentação pra mandar pros clientes. Então, eu fazia um trabalho muito braçal, muito júnior, mas eles sabiam que eles estavam pagando pouco pra um cara que tinha uma experiência boa. E aí foi a minha porta de entrada. Então, assim, a sorte foi, eu consegui entrar na minha área logo no começo. Logo no começo. E aí fui ganhando experiência, né? Mas também foi um pouco de você, de ter se dedicado a aprender o inglês pra daí ir alcançando os cargos que você queria, né? Total, eu chegava uma hora antes do trabalho, duas horas antes, ficava tentando entender o que tava acontecendo pra poder aprender e montar pra um relatório, uma campanha de... Na época era campanha de pay-per-click, você lembra? Você comprava do AdWords agora, né? Que a gente fala do Google. Eu fazia aquelas campanhas. Então, eu montava tudo certinho antes, revisava porque eu tinha medo de errar nas palavras-chave, e aí passava pro chefe antes, aí ele ia pro... Então, foi bem braçal, e trabalhava muito mais horas por conta, assim, sem ganhar por isso, pra poder chegar e entregar um bom trabalho. E aí vem a galera e acha que, ai, que fácil a vida deles que moram na Irlanda, né? Ninguém analisa desde o começo. É, não. Não, eu brinco, eu falo, o pessoal ganhava 400 euros por mês. 400 euros. Não é nada. Hoje, nem hoje, nada. Hoje você não paga nem seu aluguel. Nem aluguel, é. É verdade. Eu pagava 350 de aluguel, sobrava 50 pra fazer o resto. Caramba! Eu andava de bicicleta, não pegava ônibus nem nada, então era literalmente 50 euros pra comprar minhas coisas, 350 de aluguel. E é isso, vivia, sabe? Eu conseguia, de algum jeito, pagar minhas contas. Sim. E quando foi que vocês tiveram a ideia de entender, né? Que, ah, tô trabalhando nisso, é aqui que eu quero ficar, é... Como que isso funcionou? Como que aconteceu, assim, pra vocês? É, na verdade, eu acho que... Quando eu fui, eu pensei que eu ia voltar daqui um ano, mas fazia... Quando eu tava lá, umas três semanas, eu já sabia que eu não queria voltar, assim. Sabe? Eu já... E eu pensei, bom, eu preciso pensar em alguma coisa. Porque, assim, diferente do Edu, eu não tinha... Um trabalho, uma skill, né, que a gente fala, não tinha nada que eu sabia fazer que podia me dar um visto de trabalho, que nem foi o caso dele. Eu dava aula de inglês, tipo, ninguém vai me dar um visto pra ser professora de inglês na Irlanda, entendeu? Eles não precisam disso. Então, eu precisava pensar em outra alternativa. E aí, eu comecei... Bom, primeiro eu fui au pair também, fui babá durante bastante tempo. E depois eu entrei meio período, porque eu fui com visto de estudante, né? Então, eu comecei a trabalhar meio período. Porque eu já tinha inglês, né? Tinha isso a meu favor. Apesar de eu não ter uma... Nada que eu sabia fazer, que era muito diferente. Mas eu tinha o inglês. Então, eu fui a trabalhar com atendimento ao cliente. Suporte. Atendendo telefone, vendendo TV por assinatura. Na Sky. E aí, não gostava nada. Mas, assim, sotaque escocês deles. É dificílimo que eu falava, meu Deus. Eu não entendia nada. Eu, ai, desculpa, a conexão tá muito ruim. Era o dia inteiro, assim. E aí, eu comecei a trabalhar lá. Mas também, né? Enfim, não era o que eu queria fazer. Depois de três anos, quando o meu visto já tava vencendo, eu resolvi que eu ia tentar tirar a minha cidadania. Porque eu falei... Eu não tenho muito como ficar aqui com as coisas que eu sei agora, né? Pra conseguir um visto de trabalho. Então, fui atrás. Aliás, é tão importante falar que esses trabalhos que a gente tá falando não davam visto de trabalho, né? Não. Porque cargos muito júniores. É aquela 20 horas semanais que você quer permitida durante o intercâmbio, né? Exatamente, é. Então, a gente tá uns dois sem visto de trabalho até então. Sim. É. Mas aí, eu consegui, no meu caso, eu consegui tirar a minha cidadania. Obrigada, avó. E aí, eu acabei conseguindo... Quando eu consegui tirar a minha cidadania, foi quando eu decidi procurar um emprego numa empresa que eu gostasse mesmo. Que eu queria aprender mais. Eu falei, eu quero, sabe, trabalhar numa empresa multinacional. Um produto que eu gosto. Não vender no TV, que é uma coisa que eu não consumo. Porque pra mim não fazia sentido. E foi aí que eu comecei a trabalhar no Airbnb. Ah, que legal. Que é onde eu tô até hoje. Eu amo. Eu sempre falo deles aqui. É muito bom. Aí, tá vendo? Vamos mandar umas coisas pra mim. Não, meu link tá na descrição sempre. Mas é. E foi muito legal porque, assim, eu comecei lá atendendo telefone, né? Porque era o que eu já fazia na Sky. Então, assim, já tinha isso. E eu comecei atendendo em português. Então, falar português foi fundamental pra eu conseguir meu trabalho lá. Era um diferencial seu lá. Era o meu diferencial lá. Então, foi muito legal isso. E foi muito legal porque quando dentro da empresa eu quis mudar de área, já que eu não tinha experiência nenhuma com nada de empresa na minha vida. Eu só trabalhava em sala de aula. A minha experiência com o E-Dublin, porque a gente criou um negócio e a gente gerencia esse negócio, foi o que me fez conseguir um cargo de coordenadora de projeto. Então, hoje eu trabalho com gerenciamento de projeto lá dentro. Sabe? Então, assim, é legal porque mesmo as experiências que você tem fora de uma empresa, né? Do normal. As coisas que você faz no seu dia a dia. Projeto pessoal de vocês. Exato. Seus projetos pessoais, eles podem fazer muita diferença na hora de conseguir um emprego no exterior. As pessoas levam isso muito em consideração. Que legal. Que legal. Esse lance de voluntariado também é bem reconhecido lá fora. Fiz muito também. Fiz muito trabalho de voluntariado porque era tradutor aqui. Então, eu trabalhava com refugiados africanos que falam português. Então, eu trabalhei também com voluntária lá bastante. Legal. O lance é manter em movimento, né? E, tipo, tá sempre criando alguma coisa. Foi daí que vocês criaram o E-Dublin? Já existia? Já, eu creio quando eu cheguei lá. Na verdade, eu creio por conta de uma necessidade. A gente já brincou disso que você tá agora tocando um negócio. E aí, você sempre procurar, assim, tem um problema que tenta não resolver, né? É. Meu problema na época era eu não sabia falar inglês e não tinha informação em português sobre Irlanda, pra quem quer fazer intercâmbio. E eu falei, vou começar a escrever sobre isso. Vou começar a anotar o que eu tô aprendendo. E aí, virou um blog, literalmente um bloguinho mesmo, de anotar, e aqueles blogspot, lembra? E aí, galera? É, bem informal. Tipo, eu lembro que, putz, uma história que nem vocês deviam estar no ar isso, mas eu falei de uma escola aí que tinha cheiro de meia, meia molhada. Porque tava um cheiro de meia molhada. Já fechou, né? Já fechou a escola. E aí, cara, o diretor da escola, aí que eu percebi que tava dando certo. Porque o diretor da escola veio mandar um e-mail e falou assim que ele tava perdendo vendas por conta do meu blog. Meu! Olha isso! Aí eu falei, putz, beleza. Aí eu fui, tirei do ar o post, né? Eu pedi desculpa e tal, e resolveu. Mas aí eu percebi, olha, tá virando um negócio isso. Mas foi mesmo de, assim, começar muito informal e transformar isso em uma coisa que hoje, assim, ajuda muita gente, tem outros formatos e tal. E é o trabalho de vocês atual, né? O meu trabalho atual é em Dublin. Eu tenho três trabalhos atuais. Eu também, eu também faço um pouquinho de cada coisa. É, então eu tô no Airbnb ainda, tô no Dublin, e agora eu comecei a trabalhar como life coach terapeuta holística também, que eu fiz os cursos, que é o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Nossa! Então, mas só me achei agora de um ano. E acho que é legal, isso que é uma, talvez uma pessoa ache que você acaba o intercâmbio e você passa a estar permanente no país, né? Se não existe um ponto que você, acabei o intercâmbio hoje e amanhã eu estou permanente no país. Não, não, não. Não é assim, é meio que orgânico, né? Vai se transformando. Sim. Você tá fazendo o intercâmbio e de repente o seu intercâmbio começa a se criar raízes no país. É. E eu acho que é o ponto que você passa a definir que, ah, eu estou morando aqui agora. É, e eu acho que você ter esse autoconhecimento e também estar disposto a ir mudando como amar, né? Agora eu descobri o que quer fazer isso, então tipo assim, meu, vou começar a vender na TV, mas depois eu vou pra um lugar que eu gosto e eu vou crescendo e isso vai me ajudando. Eu acho que é tipo assim, você não tentar estagnar e tipo, ah, isso que temos, é isso que eu vou fazer, né? E entender que cada experiência que você tem é fundamental pra você chegar onde você vai estar no futuro. As coisas não acontecem. Exato. E foi o que você falou também, tipo, que cada intercâmbio você aprendeu um pouquinho, sabe? Foi construindo quem a Mia é hoje. E é isso, tem os perrengues, tem dias que vão ser muito difíceis, mas assim, você tem que passar por esses dias sem desistir, sabe? Esse é o jeito que você tem de conseguir ficar pra sempre no intercâmbio, né? É você passar pelas suas dificuldades, pelos problemas que você vai ter pelos perrengues sem você desistir e voltar embora. É. Porque essa é a dificuldade, né? As pessoas desistem e vão embora. Isso. Entendeu? Você tem que ficar. Continuar. Porque eu sempre falo, meu, o problema a gente tem aqui no Brasil, a gente vai ter nos Estados Unidos, a gente vai ter em qualquer lugar. Qualquer lugar. Qualquer lugar. A diferença é como você lida com cada um deles, né? Exato. E transforma isso em oportunidade. Exato. Todo trabalho, todo estudo, você vai aprender. Nunca você desaprende alguma coisa. O pior é que seja o trabalho, que você acha que é pior. Você vai aprender o que você gosta e o que você não gosta, pelo menos. Sim. Sempre vai servir pra você como uma, a gente fala de alavanca, né? Pra você aprender uma coisa nova, como a Má fez, vender o telefone e falar, descobri que eu sou boa com falar com pessoas, mas que eu não gosto de vender TV porque não é produto que eu consumo. Exato. Então você aprende alguma coisa. É sempre. É sempre um aprendizado. Então a gente pode tentar resumir que o que fez com que vocês se mantivessem na Irlanda foi... Passar pelos problemas sem desistir. Maravilhoso. É, se enfrentar problemas... Ai, que vídeo lindo, né? É, eu tô esperando. Tem a biolística da Má. É, é, é. Agora eu sou super zen, meditando muito também. Eu vou falar de forma prática, né? O Edu sendo prática, né? Tipo, pra mim foi. Eu tenho vídeos de trabalho, depois de cinco anos de vídeo de trabalho, você consegue o vídeo permanente. É. Isso é verdade, é a parte burocrática, né? Mas você só chegou até aí porque você não existiu nos seus setbacks. E uma coisa que você falou que é legal, mas só pra citar, a gente falou do EW, mas na entrevista que eu fiz pro Dropbox, eu trabalhei quatro anos e meio lá, né? Olha que legal. Quando eu entrei lá e consegui vídeo de trabalho, na minha entrevista, 80% das perguntas foram sobre o EW. Como é que era gerenciar, como é que era gerenciar equipe, criar uma coisa do zero, como é que eu cresci uma comunidade, como é que o negócio virou outra lá, como é que eu faço dinheiro. Tudo isso virou entrevista e eles me contrataram. Por um cargo que não era exatamente fazer um empreendedor, fazer um blog, claro, mas que tudo que é autorizado. Já entender esse teu lado, esse teu viés empreendedor, como é que tu resolvia as coisas que tu tava lidando. Exato, então assim, se você tem um negócio que você achar, isso aqui é só um hobby, né? Não, você tá aprendendo alguma coisa. Isso pode te dar, abrir uma porta aí. Sim, como abriu pra gente. Com certeza. Ai, demais. Gostei muito. Vamos voltar pra Irlanda? Vamos. Bruna, acho que eu quero voltar pra Irlanda. Vamos, Bruna. Bom, muito obrigada, gente. Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre a história deles, o Edu faz vários vídeos sobre investimento, carreira no exterior, enfim, tem muita coisa ainda que a gente pode falar sobre esse assunto, então vai lá dar uma olhada no canal deles, não se esquece de assistir o vídeo que a gente fez em conjunto. Muito obrigada a vocês dois, até a próxima visita, ou aqui ou na Irlanda. Exato. A gente vai no mundo e a gente vai se encontrar. Exatamente. Isso que é bom ter amigos viajantes, né? É. Obrigada, amiga. Um beijo, não esquece de se inscrever no canal, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti